Olha o cara, vai o cara aberto certinho, bota bonitinho, bota bonitinho, aí, atenção, estamos com a gente, vai lá, Guilherme Luiz do Neto Online, pessoal, voltamos, hein, voltamos, boa noite, senhoras e senhores, transmitindo agora, finalmente, desde um dos pontos mais altos da Vila São Luís, estamos, mais um pouquinho, voando o som aí no seu computador, Rodrigo, por favor, na console, Guilherme pediu, atenção, o som está muito bom, estamos a vivo, finalmente, convidamos vocês para mais um programa, buraco cavernoso, com oferecimento da geléia de mocotó do copo, porque nós tomamos cerveja em geléia de mocotó, então, se vocês da do copo quiserem chegar, para falar apoi também para o pessoal da AnguTV, pessoal que não está conseguindo transmitir, porque não tem alternância decente, por favor, anguTV.com, nós somos um programa de entrevista completamente diferente, porque a gente faz ele do jeito que a gente quer, a gente não tem patrão, a gente não tem, a câmera caiu, Rodrigo, para trás, não tem ninguém no jogo, atenção, a câmera caiu, Rodrigo, isso, estou aqui, prenda a câmera no meu lugar, boa noite, gente, o áudio está bom, o áudio está bom, vocês estão escutando, então, bem-vindos ao buraco cavernoso, hoje a gente vai dar uma aula para vocês de televisão, a gente vai ensinar para vocês como é que eles fazem aquele, adianta que vem do cara aparecendo e desaparecendo, se quer ver, a gente vai fazer ao vivo, atenção, atenção, fazer ao vivo hoje aqui, vocês vão ver como é que se faz o sujeito aparecendo e desaparecendo, de alguma mente, calma, já fala, calma, eu te digo o quadro todo momento, assim, ó, quando eu falar, já vai, não tá aí, tá, de repente, ele vai aparecer na tela da televisão, como se fosse uma mágica, vocês vão ver a mágica do corte da imagem para você ver como é a televisão mutilada, presta atenção, presta atenção, presta atenção, ele apareceu, ele apareceu, ele apareceu, ele apareceu, palmas, 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 palmas aí, palmas para Minduim, parabéns Minduim, palmas para você Minduim, é a gente tá aqui hoje com o nosso Internacionalization convidado, nosso amigo Minduim, Minduim, gente, dada uma pedra engraçada antes de você chegar aqui, eu falei, eu pergunto a ver se o eu ia falar, não, deixa eu fazer a propaganda aqui do copo, pra um Jogal de Mocotó, do Copo, se quiser chegar, sabe qual é a segunda representação de uma conta do corpo, falem para eles que a gente está absolutamente aberto a novas possibilidades financeiras e apoios logísticos. Te daria um problema engraçado hoje, Amendo, te chamaram de proto-sineasta, você concorda com isso, meu amigo? E apresente-se aí para a galera, fale quem você é e depois responda a pergunta quando você quiser. Bom, eu sou o Amendoim, quem me conhece, quem me conhece como é o Amendoim, então não adianta nem falar o Amendoim. Marcelo, eu vim do Marcelo, eu vim do Marcelo, que a Amendoim já virei nome já, até sou do próprio cineasta, acho que é a viagem da galera, eu não sou do próprio cineasta, eu sou o Amendoim, cara, aí com a galera, com a cerveja, nos bairros da vida, em troca depois, eu venho separado. Amendoim, eu só queria te dizer que proto-sineasta, na minha opinião, é uma maneira maneira, mas tranquilo, assim, tipo, não foi que ela ofendeu, meu amigo, não se sinta ofendido, gente. Prato, o proto é o projeto, é o prontático, entendeu? Não como nenhuma coisa despectiva, não, realmente. Eu, por exemplo, me sinto um proto em muita coisa, por exemplo, por que que eu acho que a gente deu esse nome de proto-sineasta, vou te dizer. Pô, eu te conheci há vários anos, a gente tomava cerveja junto, e de repente eu cheguei no Rio de Janeiro e me falava que tu tava, porra, lançando um filme, sabe qual é? Aí, porra, eu quero muito que você, depois de a gente conversar com a gente, você diga pra galera, como é que surgiu essa parada, de você, de repente, surgiu com filme, sabe qual, com uma ideia cinematográfica, enfim, conta pra gente como é que surgiu essa parada do Mendoim cineasta. É, um tempo atrás eu vou lá numa oficina biomática ali, no lugar do LAC, no Pérez Godard, na Gabela Rara, né. HB, Presto, Sabrina. Após a gente me convidou pra eu poder ir assistir as aulas. Eu fui com a galera meneira, e lá surgiu a ideia, através da galera lá do Nilo, do HB, da Sabrina. E foi um perfil esperado e surgiu a ideia de fazer um filme. um documentário sobre o Jacob do Bandeirinho, né. O Jacob do Bandeirinho. E essas conversas de bar? É, conversas de bar, porque assim, meu pai, ele gosta muito de chorinho. Né, minha família gosta muito. E eu ganhei de mim, assim, no meu pai, de chorinho, tal. Eu fui pesquisando, falar de porra música. Entrei na internet, fui pesquisando e descobri que era uma história foda. Mas se compara que pouca gente conhece. Às vezes eu tô brincando de acesso. Porra, hoje eu cumpriu 40 anos a morte dele, e saiu na matéria no jornal. Hoje. Hoje, exatamente hoje. 40 anos, 13 de agosto... Eu não sabia disso. O Eduardo, ele faleceu em 13 de agosto de 1968. E hoje foi as 40 anos a morte dele, e saiu na matéria no jornal que eu vi. Pô, agora você me deixou emocionado, cara. Eu não sabia. Eu não sabia que hoje ele fazia 40 anos a morte dele, e justamente que eu ia entrevistar hoje, assim. Eu realmente não sabia. Pô, agora você me deixou emocionado. Gente, porra, eu fiquei emocionado. Pabllo, gente. O que eu ia dizer a vocês, eu estou lendo, muito doente, tem aqui várias pessoas fazendo parte da equipe técnica, com o Pabllo, tá mandando um som. Aliás, o Pabllo não tá mandando um som. Ele tá mandando um luz alto na televisão. Mas isso é por isso que a gente chama de Buraco Cavernoso. Que ele faz som também, entendeu? Porque todo mundo aqui no Buraco Cavernoso tá muito tranquilo na mente. Então é o seguinte, Pabllo. Porra, cara. Não deu essa parada. Sabe? Uma falando de jornal. Porque sabe quem está fazendo um programa... O Rodrigo tá dirigindo um filme sobre Solano, Trindade. Pra quem não sabe, Solano é Trindade. Poeta, ator. É... Artista plástico. Não, não era artista plástico. Mas ele era, assim, um líder também, né? Político. Militor. Artista plástico também, né? Artista plástico. Militor também. Folclorista. Folclorista. Que ninguém conhece também em Solano e Trindade. O Rodrigo tá fazendo um documentário sobre Solano e Trindade. E é impressionante, cara. Que tem umas figuras fundamentais. Sabe o que é que estão absolutamente esquecidas, cara? Pô, eu adoro teatro João Cortesmo, sinceramente. Mas, tinha muito mais gente que poderia ter sido homenageada até descoberta em Caxias, se tivesse havido outro nome pra canteado, por exemplo. Andando. Então, fala aí. Fala um pouco também pra gente dessa história do esquecimento do Jacob. Ou seja, quem foi o Jacob e se você realmente tá percebendo que o cara tá esquecido. como é que essas pessoas conhecem ele ou não. Fala isso pra gente um pouquinho do cara, assim, né? Bom, o Jacob, cara, ele tem uma importância, assim, que é bom divulgar pra galera muito grande dentro da música instrumental brasileira. Porque ele era pesquisador, músico autodidata, né? E na época que ele começou a tocar, mais ou menos em 1933, era difícil de ter uma carreira de músico só músico. Então, ele, cara, o cara chamado Dunga, que fez aquele sabatinho telefone, né? Junto com o Daniel Rosa, influenciou o Jacob a testar o concurso público pra trabalhar pra tirar o sistema da família dele e ensina o dia de música. E ele fazia o que ele gosta, né? E o Jacob, cara, ele... tem um negócio que faz a ver que ele, pô, ele era um escrevão de cartório e trabalhava no MIS voluntariamente. Recuperando pastituras, violins, é... Tive que você falava, na época, de música brasileira, MPB, instrumental... Se ele soubesse... 1933, que ele começou a tocar. Ele nasceu em 18, mas eu considero já com música, ele nasceu em 1933, entendeu? Aí ele pesquisava, tá lá? Tem uma dona Maracotinha, que mora em Xerém, e tem um vinil e tal, orientinha. Então, entrava no fusquinha dele, ia lá, na dona Maracotinha, contava o vinil, ia lá pra casa, escutava o vinil, tirava as partituras, escrevia e divulgava pra galera, poder aprender também sobre música. Isso é nacional, ou música internacionalmente, desculpa, música de instrumentais brasileira. Que pra ele é o foco nisso, ele acha que todos têm que conhecer um pouco da música de instrumentais brasileira e que pouca gente conhece. Tem interesse, tem a foto de acesso, a música de indivídua. E isso é importante, que é a memória, cara. Pô, o Jacob é considerado... Assim que você tem de uma música de instrumentais na guitarra, o Jacob é do bandolim, cara. Entendeu? Pô, tem um cara chamado Segovia, tomando na Espanha, o cara é revolucionário, ele era erudido, o Jacob é revolucionário do bandolim. Quando você fala do bandolim no Brasil, é o Jacob do bandolim. Tem gente no Japão que conhece o Jacob do bandolim. Saca? Como é que é a parada? Bom, cara, eu conheci um cara muito louco. Assim, eu fui na Uni Rio, aí conheci um casal de japonês. Aí conheci um cara, aí ele falou assim, pô, eu dou aula no colégio de educação japonês, aqui no Rio. Aí eu falei, pô, eu vou pro Rio. O que eu quero é conhecer Barça Nova. Vou olhar o apartamento no Rebão e vou estudar Barça Nova. O cara ficou cansado. Aí eu conheci o apartamento no Rebão. Consegui o apartamento no Rebão. Consegui o apartamento no Rebão. É o apartamento no Rebão. Eu falei, eu sou uma parada de sábado. Onde o rádio, o rádio, o rádio de sábado. E o dia que todo mundo irá. Concei um pouco. Ele falou que um bairro de lhe vencedor. Ele falou, o que vocês estão tocando? O cara falou, pô, o Jacob do bandolim. Depois eu batei o cara de novo. E eu falei, ele, pô, o seguinte. Não existe peixinha, existe Jacob do bandolim. Eu falei, não, cara, é o Bolsonaro. A vida do Jardim, o Jacob do bandolim é o mais perfeito. O cara faz poesia, o cara não escuta, não tem letra, mas ele toca, a parada dele é muito absurda, um dia para ele me escutar, o cara sensacional mesmo, foi um grande mês, bem pesquisador, porra, o cara é foda. Então cara, aí a gente tem que dar vontade de fazer um filme. Aí eu acho que muitos engajinhos mais ficam naquela coisa de porra, mas como é que eu vou fazer essa parada? Porra, mas é muito difícil, porra, mas tem um monte de gente também querendo, porra, não sei o que. Aí tu vai lá, pega, junta na galera, consegue alguém para te produzir, alguém para fazer porra, e te faz também, chega junto, manda, bota na lei, tu conseguiu agora passar o teu projeto para a lei do CMS, para poder capturar recurso, em captar recurso. Cara, fala um pouco disso para a gente, porque eu estou vendo aqui esse resultado, sabe, de uma cena, sabe, feita em Caxias por muita gente, entendeu? E quando as pessoas começam a acreditar nessa cena, ela só tende a se multiplicar cada vez mais. Estão entendendo? E eu queria ver se tu concorda comigo nesse aspecto de que, porra, realmente, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente der ideia, quanto mais a gente fala das pessoas, porra, dá para fazer, façam, mais elas vão acabar fazendo. E um lado essa questão, e dois cara, como foi esse processo de conseguir você, conseguir, passar o teu, ou seja, formatar o teu projeto, mandar para a lei, ser aprovado, como é que foi esse processo, assim? Pô, cara, se no início, quando eu tive a ideia, eu comentei com alguns amigos meus, assim, queriam fazer um filme sobre o Jacobi Benoelino, mas, pô, cara, é difícil, já tem coisa feita, não rola, eu falei, ah, beleza, tu não quer participar, não acredito numa ideia dele. Chamamos outros amigos, galera também que não saca tanto se não é quanto eu, quer dizer nada, pouca coisa, é, eu era amigo de um bar mesmo. Aí, expliquei as ideias e falei, porra, fora, menino, vamos fazer essa parada. Metei no branco, fiz pesquisa, fiz as paradas, eles falaram, pô, cara, uma ideia que a parada é difícil mesmo, eu quero uma parada. Eu falei, porra, vai, toda hora, toda hora. Nossa, pô, não vai dar, fica difícil pra caralho, tem que ter recurso, tem que ter ganho, gente tem grana, não é só esse lance de cigarro na cabeça, caminhar na mão, que se não dá certo, se não dá ela, não é, beleza. Um belo dia eu tava em casa, eu vou lá dar, só um amigo da minha visão, eu falei, porra, menino, mete o branco de parada, cara. Corri atrás, aí uma amiga minha, Dani Francisco, eu falei, porra, eu não tenho que um projeto assim, 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 ah, porra, Deus da minha visão de personal. Ela falou, menino, vai em casa, não passa a parada, não passa a ver se dá ela aí. Aí fui naquela bela e comentei com ela, eu expliquei, eu mostrei o material a ela, eu falei, é, eu sei lá, eu contei a história pra ler um pouco no Jacob, eu entreguei a parada pra ela a pesquisa que tinha feito, ela leu, brigou no outro dia, eu falei, ah, menino, tô dentro contigo, vou fazer. E assim foi, cara, eu comentando com a galera, passando a ideia, quem foi o cara, explicando, e isso foi com muita gente, cara. Antigamente, eu tinha três pessoas, hoje, basicamente, aqui tem 20 pessoas, cara. Entendeu? Eu falei, tá abrindo muita coisa de graça, eu fiz a vontade, só que a bolha de verdade, o cara me convenceu, cara, o cara era de sinistro mesmo. Na questão da lei do CMS, começou a mesma coisa, começo de bar, passando um belo dia no bar, eu falei, que é o Bíblia, 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 o Bíblia ajeitou, eu não tinha o imediato. Não ia fazer, eu falei, porra, duro, essa gigantescas e gigantescas. A Bia mandou isso, duas semanas atrás, saiu no edital. Quando eu fui ver ela, porra, mandei, se liga. Eu falei, o que foi, cara? Ela dormiu na internet. Me mandou o Diário Oficial. Aí saiu, cara, no edital, eu indo no ICMS, foi lá, o Jacó, o mágico do Danilinho, foi aprovado no ICMS. Porra, de novo, saiu a Bia Pimenta, o Dano Francisco, que, por certeza, se o Flamengo fosse elas, cara, se podia para mim estar rolando, se tinha morrido no palaveta. Mas parabéns, meu amigo. Caramba, muito parabéns. Gente, a gente está conversando, já chegou agora. Mendoim. Quantas pessoas estão lá, Guilherme? Falando com a gente. Tem uns 400 pessoas agora ao vivo vendo o nosso programa. Somos demais, gente. O Igor, o Igor. Quem? Qual é o Igor? O Igor da cidade do Rio Grande do Cacho. Igor, pop anti-arte, anti-tudo. Meu amigo da cidade do Rio Grande do Cacho. É Igor, abraço, cara. Valeu. Tô muito junto, irmão. É separado. É nome dele, você não pode... É nome de a gente, você não pode sair. Quem é? Carina Zeno. Um abraço pra você, Carina Zeno. Um abraço. Cuida-te-a. dessa gente bruninho aqui tá fazendo... dá um pouquinho aqui ó esse amigo bruninho aqui fazendo... vai bruninho solte o sonho pra gente dar uma rachada muito bem inaugurar cavernas é isso, todas as quintas-feiras transmitido desde um dos pontos mais altos da Vila São Luís verá que cavernoso toda quinta-feira às 20 horas hoje estamos falando com o Nindu Nindu que não quer ser chamado de protocineasta não chame ele de protocineasta senão vai fazer cara feia pra vocês quem faça isso ele é... você também não pode se dizer cineasta né eu acho que protocineasta seria realmente... tirar a onda mas assim eu sou maluco não me segue muito não Nindu maluco vou me mudar de porta cacete agora vou ser chato agora cara o que que você tem a dizer para as pessoas que estão com medo ou que não estão com medo o que que você tem a dizer sobre a gripe do frango que agora é a gripe suína que é a gripe que tá cheio no saco todo mundo E quem fala isso a mais? porra gripe suína cara se foda não quiser ver que é tá levantando um quadro entendo enganado um quadro porra gripe suína cara é foda não é porque porra não é que mas depois depois vai que dá umas 3 votos no mundo ainda não é seguro ir mas que essa coisa fica no laboratório não é? Isso é sacanagem. É um tempo atrás, saiu na matéria da internet, que descobriram o novo vírus HV no macaco. Há duas semanas atrás, tem também a mulher contaminada. Essa mulher trazia com o macaco, com o sinalizinho? Não sei. Acho que você baila muito louca, entendeu? Aí, um tempo atrás, tem o meu primeiro laboratório que já fez a vacina da vida no psíquico, na suíça. Porra, como é que eu ia separar esse... Pô, então, eu vou dar ideia. Eu tive lá umas paradinhas, olha só, o entrevistador fala. Porque não tem entrevistador, senão o programa de entrevista é um programa de televisão na internet. Pô, cara, eu estou fazendo um bom propaganda, eu não gosto, tomara que a galera lembra. O canal é o seguinte, aposta a senda que vocês vão ver o buraco cavernoso. Primeiro que eu fiz, o Luiz, eu tenho um time desde os pontos mais altos em Vila Suíça. A gente está ligado na minha laje, aqui na Vila São Luís, eu não sei o que está mostrando vocês agora. Não é muita coisa que vocês vão estar vendo agora, é um avião. Não é muita coisa que vocês vão estar vendo agora, é um avião. É um avião, passou de volta, agora. Foi pronto. Foi pronto. Voltou. Cara, o seguinte, é uma delineada de paradas. Rapidamente falando, o vírus, você sabe que ele é uma proteína, o vírus é um código genético impresso em uma proteína. O que essa proteína faz? Ela cola no organismo vivo, transmuta o DNA daquele organismo vivo, para ela poder se multiplicar e existir. Mas, realmente, o vírus é um DNA. O que acontece é que, esse DNA, você todo ano, quando vier uma gripe, você consegue a cura para aquela gripe. O seu corpo, eu não consigo um jeito de curar aquela gripe. O que acontece? Quando o homem começou a botar um monte de gado, criar esse gado todo mundo junto, tá ligado? O que aconteceu? Começou a dar também antibiótico. Então, você tem um contato direto entre animal e animal, entre animal e homem, e as mutações do vírus, porque o vírus todo mundo, ele muta. Assim, bilhões, bilhões, ele muta, ele muda, ele é mutante. Aí, é o seguinte, para a razão da minha história, gente, essa gripe não é nada, essa gripe está para vender remédio, na minha opinião, é uma mais subretúncia. Essa gripe, para mim, é para vender remédio, Paulo. Para vender remédio, já tem um time flu, já tem um time flu aí no pessoal e tal. É da Roche, mas hoje eu vi no jornal que usaram em São Paulo, eu também vi, em Drávidas. Hoje eu vi às 13 horas, no Belo Horizonte. Então, já estava proibido, já estão liberando, estão violando, estão na fruta caralho. Por quê? Porque esse vírus é mais um vírus que muta. O grande problema é que a gente nunca sabe qual vai ser o vírus que vai mutar de uma maneira que vai ser incontrolável. Mas desse não é, esse vírus. Agora, ele já é uma mutação de alguns vírus que tiveram antes, entendeu? Eu sou para vocês saberem, buraco caminhoso também, educação. E é verdade, porque você vai ligar a televisão agora, você não diga a televisão. Cara, diga a televisão, você está em casa, diga a televisão, meu louco. A gente vai no computador, vai no livro. A gente está falando besteira aqui. Mas é isso, meu doutor. Meu doutor, eu vou no recado, falo qualquer coisa que você quiser falar. Ih, fio, divulgou o carro daí, pô. Caralho, caralho. Eu não divulgou o computador. Ih, caralho. Eu não estou falando aí, quero. Estou falando, estou falando. Eu não juro, eu não vou ligar vocês. Enfim, continua o programa, cara. Isso pra eu... É, é, eu não puder, não. Está bom o programa, meu doutor? Você está gostando, meu doutor? Está gostando? Está bom? Está legal? Está legal? Não, meu doutor, fala para a galera, qualquer coisa que você fala agora, assim. Tipo, me confunda bem. Eu estava indo no banheiro hoje, pensando em alguma coisa, pensei nisso. Já volta? Caralho, essa galera é foda. Pô, cara, eu, ultimamente você deve conseguir pensar no silêncio do filme do Jacob do Bandeirinho, cara. Porque é uma parola que a coisa que você estava falando com, foi aprovada, é uma parola que absorve o mundo. Você fazer um filme, dá muito trabalho, como a galera que sabe. Estou fazendo filme sobre a trindade. Você acaba se envolvendo muito e você só fica pensando nessa parada. Saca? Você acaba absorvendo, entrando no mundo e você vai conhecendo mais, você mais e mais e mais. Descobre o cara é mais foda ainda que você pensava. Vai buscando referências. E todo mundo dá a referência do cara. Entendeu? Porra, tem aí, cara. Acesse a internet, tem uns sites aí para tu pesquisar as parola sobre o cara. Instituto Jacob do Bandeirinho, que é uma parola que, porra, está aí. Partitura, música, história do cara, o que ele fez pela música, qual a importância dele. Fala a pergunta. Foi essa parola fálica aí. Tipo, você conseguiu licença para captar recurso nesse para o teu filme? Então, mas vamos supor assim, que isso acontecesse e tudo mais. Você ainda assim vai fazer o teu filme, mesmo sem recurso do que é que foi. Não sei por cima, vai sentar, pular a porta da câmera e vai fazer o teu filme. Não, mas sim ou não? Independente do recurso, o filme é real de qualquer jeito. Então, a ideia não pode morrer, cara, entendeu? Então, a gente tem a ideia de fazer o filme. Então, porra, com recurso, porra, fazer um filme com dinheiro, uma grana, porra, bom para caralho. Ter grana para poder, porra, pagar os amigos, contratar as parola legais para fazer, pagar o lugar disso, daqui. Se não tiver recurso, vai lá do mesmo jeito, cara. Como abrir a flora, assim, não é terrorismo, meu. Também por fazer isso aí, a galera tem que meter as caras mesmo, independente do sistema de recurso ou não. É ter vontade de fazer e meter as caras. Você vai saber que vai passar a parola, vai fazer o teu filme, que vai ter feito nenhum. Vai gastar o dinheiro, vai gastar o dinheiro, não vai gastar o dinheiro, não vai gastar o dinheiro, vai gastar o dinheiro no bolso. Vê que vai estreia, eu espera. Vem aí. Chega aí, Guilherme, faz a propaganda do teu programa, do teu filme. Gente, Guilherme está fazendo filme, vem cá. Cuidado com o filme, por favor. Isso. Então, galera. Não tem nada a dizer sobre, só peço que vocês esperem, acho que até o mês que vem sai, não sai, eu não sei, sai, mais que vem sai, são cinco minutinhos de filme, uma bola na cabeça, uma câmera na mão, e a gente tem que colocar isso para fora, de qualquer maneira, de qualquer forma, e é isso que vai ganhar. Então é isso, Guilherme está convidando a gente para ver o filme, espera, vai sair, espera, 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 é o que espera, mas é legal mesmo, a gente se vê, é legal, é muito boa pergunta, pablito, 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 pablito nos visuais, atenção, eu estou a pablito. Obrigado pessoal! Por isso, Guilherme está convidado em casa? Por isso, Guilherme está convidado, estou a pablito? Por que eu tenho сигuado que a gente está comprando? Então vamos separando com que tí dígito, não é o que eu conheço gostar, mas não vai padre города. E, dia doado Auburn Un Give a file, veja tudo que tenha evitado para ver que se passe você, e você desejo ele não passa mulheres? Começar a gente bem, الله que tem 20 хочешь dele, Kidrain, turret do filmmaker tem 60 letras, Não tem 20 mil sexy padrões que ele trijou. para ninguém, cara. Despresta. Não é mulher, não presta mulher para ninguém. Exatamente. Livro foda também, cara. É difícil. Pai lá. Vai pegar um coisinho. Tu vai pedir um coisinho? Eu peguei o tomo 2. Ah, está no branco. Está no branco. Deu de reta. Tem pergunta? Vai lá, pai. Fala pra mim. Tu que é um cara da galera aí. Fiz eu com a galera. Um bairro com a galera. Também lembrando disso. Como que tu vê assim, essa... Como que tu vê? Muito bem. Eu tenho que fazer ministro de Caxias. Como que tu vê? Política mesmo é uma política de partido. Política mesmo é uma política de acontecimento dos dias. Como que tu vê? Como que tem que fazer fez? Sobre a cidade. Ela te dá razão cultural. Ela te dá prazer política. Ela te dá prazer sexual. O que que fala como porra dessa cidade? Pra esse lugar ficar um lugar bacana. Além de árvore. Cara, isso... Político mesmo eu nem gosto de comentar essas paradas. Mas assim... Eu tenho um pouco mais... Um pouco fechado de Caxias, né? Mas... Acho que a gente tem uma cena legal, cultural aí, cara. Tem o Mato Congu aí, rolando direto aí. Tem a última parte do mês. Tem as bandas maneiras em Caxias aí. Que a galera deve conhecer. Não é cabeção magia elétrica. Mas porra, tem outras bandas maneiras aí. Que porra, a galera tem que ir pra Caxias. Tem muita galera do Rio assim. Que porra, além das minhas. Que eu conheci o Caxias. Trouxe elas pro mate. Ela falou... Porra, mano. Eu não conhecia esse negócio de Caxias. Não sabia o que era lá. Se lança aqui em Caxias. Esse movimento tão forte. Que a galera fazendo porra. Cinecube. A galera fazendo música. Porra. Representações. Performances. Entendeu? Porra. Tem que dizer. Acho que Caxias é legal, cara. Porra. Bem porque... A galera que representou Caxias é legal. Bem. Mas porra. Pra Caxias... É uma coisa pra Caxias melhor ainda. Entendeu? Porra, cara. Assim. Tem um lance. O que aconteceu aqui em Caxias. Que é o lance da Cidade dos Meninos. Não sei se vocês sabem. O lance do Pó de Broca. Porra, cara. Um tempo atrás tinha um projeto. Um super projeto sim. De recuperação de menores. Na Cidade dos Meninos. Que acolhia 1.400 crianças. Dava ensino. Ensinava. Agropecuária pra galera. Só que foi instalar. A fábrica da instituição. Da área. A Cidade dos Meninos. 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 Em Caxias. E o cara foi contaminado. O Pó de Broca contaminou o solo. Hoje em dia. Não se pode mais beber a água. Comer nenhum alimento plantado ali na Cidade dos Meninos. Com nenhum alimento, nem leite das vagas. Um problema. No meu alimento. E isso já era câncer. Pode vir a as pessoas que vai na cidade dos Meninos. Para vir a adquirir câncer. Isso aqui pertinho cara. E a galera não sabe disso. Que a gente divulga cara. Por que tem que dar um projeto de Péu em Caxias. Então eu toquei, gente. Que a gente queria voltar com um projeto da Cidade dos Meninos. Só que. Deu a dizer, é a menina. E esta. Na Rádio, em Roda Cruz. Tanto. Eles tem o resto. Vazeram cátos. Na Cidade dos Meninos. o porro de bloco também contaminações das pessoas, cara tem um perigo de julgamento, tem dois e dezenove tipos de substâncias que ninguém sabe o que que é o liçando tá furando o ferido da pola, a galera tá aí, pô dá sozinha de medo, vai fazer a Copa do Mundo, vai fazer a Olimpíada pra cá fazer a mesa da imagem de som, sessenta e cinco milhões de reais, isso é perda do estado, cara aqui tem que ver o estado isso é um caselo pro pessoal isso é coisa, a galera tá lá, tem mais que me pode fazer esse ferido lá que eu tenho que fazer o Morá Então eu diria. O meu irmão falou não, eu deu casa. Beleza, comecei a pagar a lei da escrava, gostei de pagar a lei da escrava, agora vai sendo despojada, mantendo a escrava de dinheiro. Certo? É uma parada que porra, acontece em Caxias, a galera com uma em Caxias não sabe, mas deve nem saber com certeza, e porra, bota a bronca, essa parada ali de vir dessa parada ali, porra, os quatro cantos, já dá um jeito que você vai ver o menino, porra, eu não tenho o maior projeto social que teve no Brasil, cara. Hoje em dia tá largado, com pó de bloca lá, contaminando o solo, e a fábrica dela é muito tarde, as famílias. Mas já é do governo Vargas, né? Do governo do governo Vargas, botando a fábrica de piscina lá, que é a piscina de fábrica amarela lá, da fábrica amarela, e a galera, opa, a fábrica também deu certo. Ficou placenta as tomarelas de pó de bloca lá, contaminou o solo, e teve na torre de incursos que fala que a área não tem piada até moradinha. Não tá, não pode filmar. Não pode filmar. Não pode filmar. Não pode filmar. fotografar. Não pode filmar. Você pode até pesquisar se você conseguir dialogar lá com segurança pra entrar. Lá tem a estátua da Cibargas, dá pra tirar umas fotinhas lá da... na escondida, né? no celular. E aí, cara, é uma área que está abandonada É perto do Capivari Liga o Capivari com o Pilar, na verdade A cidade do Espaço Rio Capivari Ali atrás É uma área que está completamente abandonada É uma área verde E que pode levar a contaminação para o outro lado também Descobri agora que tem também Ali em Xerém, perto da cidade dos Minas Atrás, o morro que tem ali Tem agora um acampamento do MST Ali, que está cultivando aquela área verde de Xerém Imagina se Essa contaminação se propaga para lá Tem o Miguel de Pó Que foi um computador também, o Miguelão Um abraço, um beijão, Miguel Que lutou para essa região Mas agora ninguém mais fala da cidade dos Minas Está um lugar abandonado Guilherme, você está monitorando, hein? Guilherme, está monitorando Alguém? Oi, é Oi, é Então, desde o ano A gente tem uma galera separada aí, cara Então a gente tem que Pense os caixinhas estão na cena bem Mas também tem algumas palavras mesmo Aconteceram com a necessidade das palavras meninas Que aí vale a pena Ela botar a boca no meu nome Toda isso está levando a previdência, saca? Porque é o seguinte Tem uma praia também que deixou muito puto assim Que foi o nosso Ah, o governo Apareceu 50 mil reais para a família Sai de lá Deu trânsito A família lá Falei, pô, a gente Apareceu 50 mil reais para de 100 mil Pelo menos, a família sai Mas o governo, depois que você acende 50 mil reais E você acende o contrato E o governo depois Não assumiu a responsabilidade De você adquirir câncer depois Quer dizer Falei, se está saindo Se você acende 50 mil reais Pelo menos, sim Se você ficar fodido depois Doente Pelo menos, sim Você acende 50 mil reais O governo tem culpa disso É isso que eu estou falando Pô, não é assim que é da minha troca, meu irmão Até o nosso tempo exibido também Está sujeito também a contaminação Porque é perto Não é perto Não sei se você A cidade do A CUPES ELIZE Ali, aquela área ali Que é próxima Cidade dos Juminhos também Ali Pro ar Ali já Também já tem casos De pessoas contaminadas Também Já foi Já foi identificada Ali antes de contaminação Também Entendeu Então é uma parada Que tem que Botar boca no mundo Você vai ficar tudo Pô, menina Atende aí Só não precisa Fala, menina Mas muito sério Eu não sabia dessa história Era cobrar Pô, ligaram pro mundo E iam cobrar Pô, sacanagem Quem foi que te ligou a cobrar, menina Eu falei Pô, menina Para de ligar a cobrar pro garoto Pô Não, não, não Temos 5 mil pessoas Agora, agora Neste momento 5 mil pessoas Um beijo gigantesco pra elas 5 mil pessoas 5 mil pessoas 5 mil pessoas 5 mil, 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 5 mil Corações sujos Fernando Morales Corações sujos Fernando Morales Recomendo, uma história rapidinho para contar com vocês Gente, essa história da cidade dos meninos eu estou impressionado Quem é que se habilita comigo semana que vem lá Vamos dar uma rola lá, um sapatinho, vamos ver qual é dessa parada Vale a pena fazer um acompanhamento lá e levar uma câmera Vale mesmo, vamos ver qual é Estou sem dúvida da promissão aqui, mas vale a pena Estou fazendo o convite online Vamos ver se rola para a gente ser muito bem Fala aí, fala o nome deles aí Jack, Jack um abraço, um beijo para você Guilherme pedir uma mão, um abraço, um beijo para você Carina, um abraço e beijo Igor Pop, Igor Um abraço e beijo, estamos aí online Ao vivo na internet Quem? Bruna Fernanda Bruna Fernanda, abraço e beijo para você Valeu Está vendo a gente? Não sei quem é, mas obrigado pela ideia Essa história da cidade dos meninos eu estou impressionado Eu estou fazendo um convite para os caras aqui Para ver se os caras dão um relacionamento do lado É o seguinte cara, é que tem um relatório de Otáua que vai falar assim Para a qualidade de vida a pessoa tem que ter saúde, segurança, moradia e alimentação Mas a cidade dos meninos não tem nada disso Não tem saúde, não tem veneno É foda, então a gente não tem qualidade de vida Qual é a qualidade de vida? Não se enquadra É foda, é foda Não é roto, não é roto Então Galera Se não tem o Marcio que eu trouxe aí Tu rodou uma parada aí Deus faz essa parada mesmo então Vem dar melhorar Manda melhorar Dividar essa parada aí Com certeza Começou, começou É loucura Põe de bicicleta Faz um posto na casa Vamos lá, vamos 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 lá Miguel, estava recomendando aqui Olha só, você falou cara O negócio é muito comum Como é que as pessoas podem se excluir Ou se excluir da realidade Ou se incluir em outra realidade Isso que você está falando Essa galera está excluída da realidade Está excluída da verdade E essa galera aqui Ela se excluiu Numa realidade Foi o seguinte Na segunda guerra mundial No final da segunda guerra mundial Uma parte gigantesca da coluna japonesa brasileira Não quis acreditar Que o Japão estava perdendo a guerra Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a assassinar as pessoas Que diziam que era verdade Que o Japão estava morrendo Estava perdendo a guerra Eles diziam que por exemplo As revistas Times e os jornais Estavam mentindo que era uma montagem americana Então é um doido Os japoneses O império japonês Jamais tinha perdido uma guerra Em dois mil anos Esses doidos começaram a matar a gente Sabe? Livro de férias numerais Corações sujos É um livro Eu não estava escrevendo É uma biografia É uma verdade É uma verdade histórica É um livro muito bom de pesquisa Recomendo O caramba Recomendo muito É uma missão desfigurada Eu não recomendo Porque eu sou chato De ler pra caralho A revolução desfigurada Leão Trotsky Eu ia falar Vladimir Trotsky Eu quase falei Vladimir Trotsky no ar Desculpa Não Vladimir Lenin Vladimir Hitler 9 Lenin Leão Trotsky Leão davidovitch bronce Obrigado Leão davidovitch bronce Eeeeeeees Meu Tom Abraço você Tom Abraço você Não ta recomendo nenhum livro Aliás Eu sempre recomendo aquele livro Qualquer blanda que apareça no nome de vocês Mas esse livro aqui É realmente o chato Eu também recomendo esse livro Por um motivo Por um motivo Porque o nome dele é Revolução Desfigurada, isso significa que o estalinismo no leste europeu remontou a história da Revolução Russa e o Trotsky desconstrói isso. O Trotsky foi assassinado pela polícia política do Stalin. O Stalin foi um ditador, um ditador que deturpou o comunismo. O Stalin foi um ditador. Bom, tudo isso que o Revolução Russa falou é vero, eu atesto o próprio, comprovo, e pelo menos acredito que seja igual, porque não estava lá nem ele. Agora, a Revolução Desfigurada e o Trotsky não era uma coisa mais chata assim, achou um livrinho chato mesmo. A Revolução, não, não, vai descobrir quem era um Trotsky, se eu não criou o Exército Vermelho, vai descobrir o que é o Exército Vermelho, não sabe o que é o Exército Vermelho, vai descobrir, não vai falar não, também não sei. Don Quiroto Melavente, aqui eu tomo dois, Miguel Cervantes, Don Quixote, gente, pelo amor de Deus, essa aqui é a edição geral, em espanhol, essa aqui é uma ediçãozinha que eu consegui, eu vou explicar o arquivo e tal, mas eu recomendo que vocês peguem realmente, se tiverem muita paciência, peguem a obra completa. Vale a pena, essa aqui é a obra completa, nós estamos para marcar, se vocês conseguirem a obra completa, se vocês conseguirem a obra completa em português, eu recomendo. Dá um Quiroto Melavente, mendor. Pô, mendor, por favor, meu. Pô, quero indicar um filme aqui, que, porra, para mim deve assistir, que é o Cidadão do Alice, entendeu? Então, porra, esse cara aqui foi um, sei lá, cilindro, um grande filho da puta, que ele financiou o professor Oban, ele era presidente de 30 reais, ele financiou aquele lance do DOPS, aquelas porra toda. Ele foi assim, nada, com os revolucionários da época, os comunistas, da conta dos comunistas, entendeu? O Cidadão do Alice, todo mundo deve assistir esse filme, Chayne Levinson, o Dizky, sei lá, que porra, que é o nome do Dizky, cheio de consolantes, essa porra. É, o Dizky. O Dizky, é sempre para mim, sabe o Marcinho aqui, entendeu? O filme é muito bom, indica a todo mundo, porque o cara era ex-presidente da UTAGAS, mas o senhor foi na UTAGAS, cara, UTAGAS. O cara, o Dizky, ninguém sabe quem é, que estava junto com o Fácil do Chávez, o Espírito de Espírito. É, para que a Fácil do Chávez. O Boris, hein, cara. Foi um grande filho da puta, hein, hí! Fé essa senhora aqui da RIS em 71, se eu falo, porque toda a operação do Upan que tinha, quando os caras comunistas eram presos, tinham um Camão do Dizky perto. Ou seja, eles usavam o Camão do Dizky perto, comudado expiatório, está lá e pegar as pessoas lá. Porra, era de chá, o BBs. e ele financiou a Obama, porra cara, um bom filme, assistam, assistam, Cidadão Bólico, vale a pena. Chayne Tavisky e Palmares Produções e Jornalismo apresentam o Cidadão Bólico em direção a Chayne Tavisky. Cidadão Bólico conta como o empresário financiou a operação Bandeirante, que é o Obama, principal órgão de repressão da ditadura militar, através da surpreendente vida do ex-presidente da Ultragás, Renan Bólico, assassinado pela guerreira, para, então vai fazer o que? Tem que continuar, né? A senhora não chama, não chama aí, fataleçada. Então, você só não torna, eu vou fazer isso aqui, não, pra ir, calma, calma, é desesperado, eu dei leito. Através da surpreendente vida do ex-presidente da Ultragás, Renan Bólico, assassinado pela guerreira em 71. Cara, eu não sabia de nada disso, documentário revela a elevenção política econômica contra civis e militares em combate à internada. Nossa Senhora da Aparecida. Pura mão de Deus. Leiam, vejam esse livro. Vejam esse livro, que está ótimo. Vejam esse, leiam esse filme e vejam esse livro. Esses livros todos, o Bollison, o Hugo Chávez, né? Hugo Chávez. Hugo Chávez. Gente, pra começar de história, o Hugo Chávez é o homem mais inteligente. Naturalmente, ele é o homem mais inteligente e mais genial da nossa geração. Realmente, vou repetir, porque o Fidel não é a nossa geração, mas o Fidel também tem o nome de Deus, mas o monstro também de bom. Os sujeitos raciocinam a mesma, os sujeitos com um dom de liderança, sujeitos que realmente conseguem mudar tudo ao redor, através da sua ação. O Chávez era um sujeito assim. Chávez mudou a Venezuela, mas a Venezuela não estava nem no mapa, gente, pelo amor de Deus. Mas, antes do Chávez, a Venezuela estava no mapa, mas ninguém sabia o que era isso. Hoje em dia, a Venezuela é um país em franca ascensão. Você pode baixar um pouquinho o volume, Rodrigo, ou então aqui na caixa, porque eu estou falando. Tá, vou falar mais distante do microfone, melhora? Porque eu acho que não melhora muito, não. Aí não sai, entendeu? Não, 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 Bruno, não. Aí, acho que agora está legal. Aí. Diz aí, Diego, como é que está o som agora? Tá beleza? Eu estou... Melhorou agora? Melhorou? Desculpa aí, gente, a gente está vendo o som aqui rapidinho. Realmente, a gente realmente faz a laje da minha casa, é sério. A gente realmente é um monte de maluco com a internet ligada na laje da minha casa, que a gente não viu o programa, juro por Deus. É verdade. Tá bom o som, Diego? Como é que está? Tá legal? Obrigado, gente. Por agora, eu estou mais tão calmo, meu Deus. Eu estou mais nervoso aqui no começo. A gente se desculpa, meu nervoso. Começa o rio. No começo, quando a gente está nervoso. Foram dois minutos de atraso. Perdão, desculpa, meus três pitadores. Então, é o seguinte. O Chaves, geralmente, é um cara genial, meu Deus. Cheguei lá, cara. Por exemplo, cara, eu fiquei doente lá. Eu precisei de médico lá. Aí fui nos médicos cubanos, cara. Assim, tem milhares de médicos cubanos vivendo e postando saúde médica para as pessoas na Venezuela. Assim, é verdade. Isso é verdade. As tecnologias... É outro planeta, meu Deus. Gente, é outro planeta. Olha só. A Venezuela é o quarto produtor mundial de petróleo. É outro planeta. Lá, falar de marxismo, essas coisas, é... Às vezes, até enche o saco, entendeu? A Venezuela tem uma crise. Agora, eu acho que a Venezuela está passando por uma crise. Mas é uma crise financeira, misturada com uma crise ideológica. Mas não é que não tenha a ver com o Chaves. O Chaves sempre foi a solução, na realidade. Durante muitos anos, e ainda continua sendo. A solução da Venezuela. O cara que fala a verdade. O cara que ataca os americanos no termo... No plano ideológico, sabe? No plano ideológico, o cara ataca mesmo o que tem que atacar. E defende o povo como tem que defender. E por isso ele é atacado pelos meios de comunicação o tempo todo, cara. E é uma guerra suja mesmo, assim. Isso é toda essa coisa de conspiração, cara. Isso é verdade. É uma guerra suja que fazem contra o Hugo Chaves e os meios de comunicação. Mas o povo está com ele, cara. O povo vai estar nele. O cara foi eleito. Agora, atenção. Temos 10, 10 mil espectadores. Isso, são 9 horas. Temos 10 mil espectadores. Então, é verdade, assim. Existe realmente a dor em suja contra ele, sabe? Ele mudou aquele país. Tem saúde e educação como nunca teve, sabe? O pessoal é o povo. Cara, o país, pô, durante muitos anos é, assim, foi, é e continuará sendo o país que mais cresce na América Latina economicamente, né? Aí você pode falar assim, poxa, mas o petróleo, mas antes do Chaves não crescia nada. Antes do Chaves o petróleo saia de lá, cara. Ia preço de banana para os norte-americanos. Aí o presidente vai, estatiza o petróleo, fala, mas esse dinheiro agora fica aqui. Pô, os americanos piraram a cabeça, cara. Eles atacam aquilo diariamente. E a Globo, dona Rede Globo, que é a súdita imperial dos americanos do norte, faz... Se faz o roteiro direitinho, vai na Rede Globo e fala uma... Mas não é que fala que o do Chaves é? Vai entender que ele é. Não fala abertamente. Eles são muito espertos. A Globo, inclusive, é diferente. Porque lá na Venezuela eles falavam, abertamente xingavam, o presidente baixavam o nível, né? Mandavam as pessoas matarem. Diziam que ele tinha que ser assassinado. Eu vi programas de televisão, onde o apresentador lá na Venezuela dizia assim, pô, eu acho que esse presidente tinha que ser assassinado. Eu vi. Ninguém me contou não. Fui lá e vi. Pra quem não sabe, eu morei dois anos na Venezuela, trabalhou com televisão lá. Conheça aquele lugar lá. Então, pra quem queria escutar um pouquinho do do Chaves, a gente pode falar outro dia um pouquinho mais, com calma. De repente falar algum detalhe sobre... E tu, o que que tu acha do do Chaves? E tu, o que que tu acha do do Chaves, meu irmão? Cara, sinceramente, eu não sou muito legal em ciência de política, não, cara. Eu nem gosto. Não, cara, eu não gosto. Eu nem gosto de política, cara. Eu não gosto, cara. Eu, porra, sinceramente, não é uma palavra que me fascina, é uma palavra que me chegue a atenção, cara. Entendeu? Eu não gosto. Porra, então, eu não gosto de discutir aqui, porra. Eu acho que é uma parada... Porra, tem que ser discutida. Mas eu, amendoim, não gosto de falar sobre isso, parada assim. Não tem nem assunto, não tem nem o que falar. Você acorda, não acompanha, não tem como acompanhar. Porra, eu dormia, cara. Cara, é o seguinte, eu... Antes eu estava começando a saber o seguinte. Porra, tem várias palavras que falaram de novo. Porra, o cara... Pelo antes da cultura, ele está fazendo uma parada legal. Porra, eles governam aí, não tinha esse sentido que a gente tem. Hoje em dia, essas leis de ICMS, essas leis de apoio na cultura, o papel audiovisual, o comunismo, as cartas plásticas... Enfim, articeira, que eu só não tinha antes, entendeu? Entendeu? Então, agora, porra, o Collin fechou um pra filhos. E agora voltou com a parada toda, entendeu? Então, eu também não gosto da minha mulher, também. Porra, cara, também não deveria não existir aquele político. Porra, entendeu? Você vai falar que é democrático, mas tem que escolher 20 caras pra ter governando a gente lá. Você é democrático, porque é democracia pra todos, cara. Na verdade, tudo isso não é, né? Isso não passa, se dá pra ter um... Sei o qual é? Então, não existe democracia. Essa parada feijada, todo mundo sabe. Porra, eu não acredito nessas palavras de política, eu acho que... Eu não gosto. Eita, eu não acredito na democracia, não, meu Deus. A lei de democracia não existe, né? Pelo amor de Deus. Você vai dar poder pra quem não tem condição, nem sabe que tem direito a exercê-lo. Quer dizer, mentira, não dão poder pra ninguém. Porque deixa um povo tão ignorante, porque, olha só, democracia é o poder do povo, não é isso? Mas você deixa o povo numa situação de ignorância tão grande, que ele nem imagina não ter controle do poder. Quem dirá pensar na possibilidade de se preparar pra ter o poder, entendeu? Porque a situação do povo, cara, é de... Porra, de miséria, de ignorância, de falta de saúde. E já sabe tudo isso, eu não quero... Vou fazer um programa de política aqui, não, mas é um programa político, sim. Temos agora seis mil espectadores. Atenção! Fato, falta me lembrar. Seis mil telespectadores vendo... Pô, valeu pros nossos seis mil telespectadores. Pra recapitular, a gente tá transmitindo desde os pontos mais altos da viração do Invo, do Invo, da laje da minha casa, a gente tá transmitindo o Buraco Cavernoso, um programa cheio de espaço no meio. Seis mil telespectadores, seis mil telespectadores no ar, monitorando. Gente, eu queria estar muito feliz, tá muito bonito o programa, o programa não tá acabando não, ou tá, não sei. Mas eu queria apresentar a vocês, a nossa equipe, o Rodrigo Dutra na transmissão. Não precisa nem mostrar, pode mostrar, não vai mostrar, não vai mostrar, não vai mostrar. O Rodrigo Dutra na transmissão. Guilherme Zane no monitoramento. Guilherme, muito obrigado pelo seu monitoramento hoje. Cara, eu senti muita falta disso no último programa, obrigado. Rodrigo, muito obrigado por monitorando. Tá lindo vocês aí nessa mesa. Qual o seu nome, canalhava? Tem gente? Júlio. Como? O Júlio tá fazendo aqui um sozinho ambiente. Tem gente do cu do Bilac aqui. Tem gente, a galera do cu do Bilac. Galera do cu do Bilac, abração pra vocês. Um abraço pra vocês, um beijo. Júlio. Não é isso? Júlio. O Júlio tá fazendo um efeito sonoro gostoso aqui na minha voz. Vocês não estão percebendo, eu sou subconsciente de vocês. O Bruninho, 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 Bruninho. Bruninho nos efeitos sonoros. E no estilo, obrigado pelo lembrão. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo nos efeitos visuais aqui. Pablo, Pablo aí no computador. Pablo, Pablo aprendendo a ser VJ. Obrigado, Pablo Pablo. Ele tá dando um sinal de carinho pra vocês, gente. Ele é meio agressivo. O cinema, ele é um rapaz muito amoroso. Ele é um rapaz até muito amoroso demais. Linduinho. Linduinho. Futuro cineasta. Eu não posso te chamar de cineasta ainda, Lindu. Só que eu não sou filho sair, né? É verdade? Posso te chamar de futuro, então, cineasta? Porra, cara. Eu não sou cineasta, não, cara. Porra, não, cara. Mas, porra, é... Enfim, a galera foi. De novo. Eu sou, cara. Porra, eu gosto de pesquisar as paradas, as músicas, as paradas, esses fatos, assim, que acontecem, que a gente não... Que até mesmo eu não sabia, entendeu? Entendeu? O gulho da cidade dos meninos, o silêncio do Jacó e outras coisas mais. De novo, as coisas mais... Porra, cara, eu sou assim, eu sou curioso. Curioso. Eu sou curioso. Linduinho, eu adorei, adorei. Eu gosto pra caralho dessa... Pra caralho, eu posso falar palavrão. Gosto pra caralho. Gosto pra caralho de... Dessa coisa de ser curioso. De falar, de se identificar como curioso. Eu também me identifico como curioso, entendeu? Eu me sinto um proto-jornalista. Eu sou um proto-jornalista mesmo. Por isso que até eu já exercito jornalismo sem ter diploma, que eu sou realmente um... Defensor dessa causa. Inclusive, eu tenho uma informação aí de que tem alguém na TV Brasil, que é o único... O único jornalista... Inclusive, eu... O cara da TV Brasil que é o único jornalista que não tem diploma e é o único jornalista na TV Brasil que não tem diploma e também é o único que foi dominado até agora, me duvido. Tem notícia de um cara assim. Marcio Bertone, proto-comunicador, proto... 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 Proto-jornalista e proto-cinerasta. Proto-tudo. Isso é protótipo. Eu vou agora, André. Vai mandar prazer pra gente, André? Te lembro, sempre aqui. Eu preciso já. Vem cá. Eu preciso realmente do meu olho, seu André pode sentar aqui e ocupar espaço, ouvi? Ah, o Rodrigo já tá lá, hein? Eu já tô por cá. Alô, galera tá me vindo. Como é que é? Dá um sinalo? Ei! Posso que? A roda que não pode girar, é tudo que é intelecto, que é muito rápido, que me salta os sonhos das ações simultaneamente. Acabem de estrangeir o mundo em estabelecimento de estalhos do mundo, tudo é tão grande, concreto, da l presidential massacabenidade do mundo em suas artilhas, sou os atipulações fascinatingidades em graxada da padre de cela. Se l appeals ao oficial por mais que me to há que deter os homens, determinado queerne gesagtário, se 요즘� o vi da capacidade de ser relacionado ou tudo que eu mais dorso do mundo歡迎 amig operational. nos direitos direitos a cada instante no mundo sempre que estão em movimento que em grande mundo semanalmente se ajudem e da radical que a gira para quem está em baixo e para quem está em cima mas se mesmo assim não aguardar grandes ideias destino em frente da agarrada explodente, construindo aqueles líderes altadas na linha do mar tornando semelhantes com os todos serão seguros conguradação não sei aaaah NOSTALGIA a vida está errada nostalgia 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 porém nostalgia 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 Para eliminar a nostalgia, tome o meu balcinho e sorriso, você pode estar fazendo o filme. Olá, Guilherme Negrado, poesia! Aaaaaaah! PUNC CRU né cara, pra mim, PUNC CRU... Deve ser puxado no mundo. O papel na tela reflete na tela, reflete a tela, reflete a tela na tela. Para o tudo da liga, quando veio de campas, que nem me espalda, agora dá mais e sobra ideias que nem acompanha. Por aqui é papel? Agora o desenho... Vira aí, onde está? Tranquila, tranquila Na tela, vela, na sobra, sombria Nela, divino, na tela, vela, titula Na tela, que velha, que velha, que velha, velha Voltamos ao ar, voltamos ao ar Voltamos ao ar, voltamos ao ar, cara, que maravilha Gente, o Rodrigo, dá um pano na televisão, por favor Olha isso, cara, essas caras, essas bocas, pelo amor de Deus Vou até pegar meu óculos aqui pra terminar bem o programa Pega minha agora, vamos continuar o programa Me dá o óculos escuro aí, por favor Tá em cima, Rodrigo Gente, vocês estão ao vivo e a cores no buraco cavernoso Vocês sabem o que é o buraco cavernoso? Você sabe o que é o buraco cavernoso? Você que está se perguntando agora Você que é um dos nossos onze mil telespectadores É você O que é o buraco cavernoso? A gente também não sabe o que é o buraco cavernoso Aí você manda, a gente manda É, é, o quadro é verdade, calma, ele já vai Aí você faz o seguinte, a gente também não sabe o que é o buraco cavernoso Você manda pra gente, pra angutv Ó, angutv, arroba, gmail.com Quer falar com a gente? Quer? Quer ser entrevistado, irmão? Você quer ser entrevistado, irmão? Quer tirar essa onda de ser entrevistado na televisão? Manda pra gente o e-mail, angutv Escreve, por favor, no rapazinho, pra gente, por favor, pessoal da produção, hein? Angutv, arroba, gmail.com Já tá, Rodrigo? Já foi da televisão? O Padre Tinho resolveu aqui, angutv, arroba, gmail.com Angutv arroba, gmail.com Eu ia fazer assim, mas tudo bem É porque eu não tento, eu não tem contigo É, boa, vai Beijo do magro Angutv, arroba, gmail.com Angutv arroba, gmail.com AngolTV arroba juneiro.com AngolTV arroba juneiro.com AngolTV arroba juneiro.com AngolTV arroba juneiro.com Desde o Mário Desde o Magrelo Magrelo e tal galera Os Magrelo vão dominar o mundo, cuidado Gente, sabe que a gente tem um quadro nesse programa né? A gente tem um quadro onde eu entrevistado e busquei cerveja É sério pô É sério, a gente no primeiro o Pablo buscou Eu acho que você vai ter que dar na esquina Porque na cerveja não tem mais Vai ter que dar o dinheiro pra ele Mas é sério cara, tem um quadro A gente fez a última vez É sério mesmo Eu vou entrevistado e busquei cerveja, vamos dar o dinheiro pra ele Pô, calma aí galera, eu gosto do bolso aí Ué, vamo pra ele, tá bem Vem, tá aliás, entrevistado e busque pelo menos o cerveja Ele paga né? Galera, vamo com essa bolsa aí Pelo amor de Deus, eu tenho aqui É... Pausa para cerveja, gente, pausa nada A gente tem que fazer um problema ainda Eu tenho 3 e 20 É 2 e 20 a cerveja aqui É, eu vou te dar o papo de onde é que tu vai Vamo lá, o Rodrigo vai alcançar e dar os dois contos que ele tem ali Ah, claro, o Rodrigo vai alcançar dois contos com o Rodrigo Rodrigo, não, pera aí gente Tânia, pera aí Tânia, um abraço, um beijão pra você Tânia, valeu Tânia, tamo lá Tânia, tamo fazendo a vaquinha agora da cerveja aqui Rodrigo pro puxar Ô Rodrigo, pera aí, tânia, olha só Rodrigo, tu puxou 2 reais, cara Pelo amor de Deus, Rodrigo Ah, então, pô, que é isso? Não é possível Vai ajudar aí também, irmão? A gente tá fazendo aqui a vaquinha da cerveja Caldás sentava aqui, ó Caldás sentava aqui, calma aí, segura aí O entrevistado busca a cerveja Eu não sei o que que a gente vai fazer Ah, é, aí enquanto eu vou entrevistar a gente vai ficar fazendo aqui um som Agora o Guilherme, a galera vai fazer um som Oi Abraço pra quem? Sete mil Sete mil Entrevistadores ao vivo Aliás, sete mil telespectadores Você sabe o que quer dizer telespectador? Você sabe o que quer dizer telespectador? Não, senhor Quem sabe o que que é telespectador? Como é que é, Guilherme? O que que é? Espectador de uma tela Negativo Você sabe o que quer dizer telespectador? Digo Guilherme Você sabe o que quer dizer telespectador, Bruno? É alguém que espeta a tela Ô, Bruno, você sabe o que quer dizer telespectador? É alguém que tem telespectador E, Paulucci, o que quer dizer telespectador? É, não sei E você, João, o que quer dizer telespectador? O que quer dizer telespectador? É uma pessoa que tem o controle dos dias, eu mostro no mundo. Olha, eu vi que ninguém acertou, apesar das ideias originais, ninguém me dizia, vai lá, pode buscar. Olha, os cachos estão aqui, olha. Aí você pede o taipado, ele troca para você, qualquer coisa você fala assim, é para o Márcio, eu já trago o cacho para você. Não, o taipado, olha, a gente também taipado, não faz. Você não vai fazer a marca aqui, mas a gente toma, é o banco. Morbado, eu pego a morbado. Mandou ali, olha, aí você pega quatro, cinco, vem quanto é que tem dinheiro aí. Isso. A chave, tá aberta embaixo dessa hora ainda, quer o som, gente? Novo, né? Tá, tá bom então, né? Já fechado, se eu grito, eu te jogo a chave. Faz o som, o som. Mas olha isso, eu queria, antes de fazer o som, eu trouxe o som, mas só para terminar, ninguém aceitou, olha só. Pelo espectador, gente, o prefixo tele é a distância. Pelo espectador é aquele que observa a distância. Pelo espectador é aquele que observa a distância. Pelo espectador. A CIDADE NO BRASIL 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 chamaram de gata mãe, chamaram de gata, chamaram de gata, chamaram de gata, viu, é minha tia gatinha, minha tia é gatinha, minha tia é gatíssima, titia, estamos a ver então, seu amendoim, oi gente, oi gente, a gente está querendo um computador, é, daqui a pouco a gente, nós estamos querendo acabar com a festa, daqui a pouquinho vai acabar a festa, queremos entrar lá na, daqui a pouquinho vai entrar lá na, queremos entrar lá na, as velhas também fofocam gente, daqui a pouco, daqui a pouco o próximo programa vai ter que ver, as velhas também fofocam, prepare-se, não, não, eu, eu vou ter que ver o canal, mas eu lembro do programa Buraco Cabe o Mundo, é, pô, a gente vai contar ainda um dia, algum dia a gente vai contar a história desse programa, desse ano, deixa eu contar, viu, não falei que era verdade? vocês não acreditarem em mim, mas volta a história aí, rapidinho, vai lá, o que que você tem na vida, como é que tu chegou na história do audiovisual, até para chegar mesmo, para as pessoas saberem como é que foi, é, eu cheguei no audiovisual, eu também fui ser do Mátio, como eu já tinha falado antes, eu tinha o Mátio com o Bruno Guadá lá, né, foi, cara, foi ano passado, cara, o início do ano, não sei porque minha memória não fala, é, peixe dourado, né, cara, é, três segundos, né, foi, cara, porque, porra, eu já tinha idade de fazer o filme, mas a gente não sabia de como começar, aí foi quando eu ia na oficina do Mátio, lá no Guadá, porra, eu ia convidar o Lula do Bilac, lá, agora a galera de Lula do Bilac mesmo, ia com o Lula do Bilac, a gente cruzou, e fiz a oficina, participando da oficina, depois, depois, terminando o serviço, compromisso, enfim, mas foi onde abriu as portas mesmo, assim, da percepção, como eu ia dizer assim, entendeu, e aí, porra, cara, eu fui sensacional, cara, porra, eu agradeço muito a galera do Mátio, também que tem me dado apoio, porra, cara, a galera do Mátio tem me dado apoio totalmente no filme também, agora aí, porra, tem a Sabrina, tem a Pia envolvida, tem uma galera legal aí, e é isso, cara, a galera que me dá apoio mesmo. Não, não, agora a gente tá, saiba, a gente vai começar a rodar um pedaço agora, a gente vai fazer um teaserzinho, tipo um trailer, né, pra poder divulgar o filme, pra poder captar grana, pra gente poder rodar o filme legal mesmo, já que tem essa oportunidade aí, de captar essa grana, então, pelo final, tá bem legal, ali, aqui, vai ficar aquém o que a gente queria, né, com a tela bem feita. Se o relatório também, foda-se, a gente vai fazer do mesmo jeito também, na base da treta, filmes, câmera pensada com um, cabo com outro, e é assim que vem a real, cara, a ideia é a cabeça, câmera na mão, e é assim que tem que ser, cara, tem que ser, senão é um terrorismo puro mesmo, civil universal, terrorismo cultural. Recadinho na internet pra você. Recadinho na internet, por favor. O que que houve, gente? Tô curioso. Fala pro Marcio falar igual no Faustão. Porra, olá, coi na hora. Porra, fala igual no Faustão de quem? Porra, bicho, olha. Qual o filme? O filme de quem? O filme de quem? Eu quero saber se é ao vivo mesmo. É ao vivo, cara. Esse negócio aqui é ao vivo da brincadura nenhuma, cara. Não tem que falar a hora da... Só que, porra, que hora eu saio? Que hora eu saio de onde foi minha? Que hora eu saio de mim? 9 e 27 não é ao vivo mesmo, hein? Eu não sei se é ao vivo mesmo, vale? 9 e 27 agora. Ah, rapaziada, esse negócio é ao vivo mesmo. Esse negócio é ao vivo mesmo. Mostra até lá. É ao vivo, porra. É ao vivo, porra. É ao buraco que é ao vivo mesmo, titia. Fala assim, ó. Gente, é a Renata que é ao vivo. É, o stream. Deixa eu colocar aqui, titia. Traz aqui. Traz aqui aqui. A Renata, gente, eu tenho que ser uma prima ao vivo. Oi, Renata, tudo bom? Eu tô ao vivo aqui. Se quer entrar, ó, eu tô ao vivo. Presta atenção, tem 10 mil pessoas vindo a gente agora, tá? Tô falando com 10 mil pessoas e você, 10 mil e uma. O stream conhece. U-S-T-R-E-A-N. Isso, o stream. Aí você entra nesse site.com. Aí você entra nesse site. Quando você entrar nesse site, você vai buscar o buraco cavernoso. Vai digitar assim, buraco cavernoso. Bota pro teu pai ver aí, cara. Fala pra ele, eu quero mandar um abraço pro seu pai. Me avisa se ele estiver lá. Eu quero mandar um abraço gigantesco pra ele. Dizer que a culpa do nome desse programa é totalmente do seu pai, Renata. É, gente, eu estou conversando com a culpada, filha do culpado, o dono do meu, do buraco cavernoso. Isso é histórico, gente. Segundo o programa, a gente vai fazer uma história. Daqui a pouquinho, a gente vai continuar a falar do processo de fazer o filme dele. Vai lá. Conseguiu, Renata? Eu estou buscando o buraco cavernoso. Se eu não conseguir buraco cavernoso, eu vou buscar com o buraco cavernoso. Mas eu bairro a cena, eu bairro a buraco cavernoso. Não tenho. Galera da Surdina. É o nome do filme do Vampire. Vampire, aí, gente. Então, põe o que eu tenho aqui. Vou te apoiar a próxima vez. Ó, é o Vampire, talvez. Vampire, eu falei que tem um filme chamado Galera da Surdina. Põe o Vampire. Olha, faz o seguinte, faz o meu presente. Manda um link pro YouTube aqui no chat. Manda, desculpa, se você tivesse um no YouTube, manda ele pro nosso chat agora. A gente pode linkar com outras pessoas, porque outras pessoas veem teu filme. Fala, hein? 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 Foi bem? Foi. Um, dois, três, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Muito bom. Brincadeiras monopáticas com bases muito grandes aqui entre eu e brininho. E o nome do S? Ah, não. Como é que o nome do S? Ih, pô, corra. Desculpa aí, Vampire. Qual é, Guilherme? Guilherme, não sei o nome. Desculpa aí, Vampire. Pô. Qual é, Guilherme? Manda direito agora. Vamos lá. Qual é o nome do filme do Vampire? Vampire? É só teu nome, cara? É teu nome. Pô, tu chama Vampire não, cara? Ô nome, o filme. Não, ô nome. Ah, tá. Vampire é o nome do diretor do filme chamado Ô nome. Ô nome. Então, peraí, deixa eu recapitular. Vampire é o nome do diretor do filme Ô nome? Ô nome. Ô nome. Ô nome. Ô nome. O nome do filme, calma aí. Qual é o nome do filme? Calma aí. Não é não, não é não. Não é não, mas o nome do filme é Roma 1739. Caralho. Roma 1739. Roma 1780 em casa. Roma 1780 em casa. Roma 1780 em casa. De que me vale uma poesia? De que me vale uma poesia? Me vale um sonho? Vale-me muitas sensações, boas e ruins, as vicissitudes da vida. Me valem os desejos e os ideais da vida. E valem valores, desvaleres e promessas vãs. Valeu as mudanças de pensamento. Valeu o sopro do vento, a dança com os leves e o cínico teatro da vida. Vale mentes, cabeças e números. Vale tantas coisas, mas vale ainda os amores. Só não vale a autocrisia, os manda-chuvas. Não vale mentiras para lucrar. Não vale a opressão. Não vale esse merdafone chamado televisão. Valeu. Valeu minha poética de bandeira. Valeu meu amor de alga. Valeu meus sombentes de muitos com muitos com muitos com muitos. Valeu meu amor de lagas e poréis. Vale cada segundo que passo a admirar a natureza. Valeu uhulmida. Valeu se experimentar. Valeu sorrir e valeu buscar nos motivos para sorrir. Valeu a poesia. Um bálsamo de acalento para a alma. e o bolo , o mar silva , maio de 2003 da rua , o bote aí no chat , acesso ao site , gente tem tudo , é um programa cheio de intervalo no meio, graças a Deus e é diário também porque somos heterodoxos é sério, isso aqui é o buraco que vem tem 6 mil telespectadores 6 mil internatas por ano, 27 estou muito feliz e muito contente de verdade continua falando pra gente aí, cara como é que vai ser o processo agora? tipo, primeiro quem está fazendo o que? né? tipo, você está fazendo direção, quem está produzindo quem está fazendo câmera, como é que você está resolvendo isso e tal, e quando é que você pretende terminar de filmar um filme claro, o seu cronograma eu não sabia, não é que vai ser isso, a gente sabe mas assim, como é que você está pensando se filmar até quando? onde você pretende ir pra filmar? se você vai ter que viajar ou não quando é que você vai pretender editar, finalizar e mostrar o teu filme assim, quando pronto pequena cronologia vai em mim pequena cronologia, vai em mim a equipe é assim, que vai mudar a galera não sei nem, a gente está Adelio Francisco na posição executiva eu na direção, pesquisa acho que é isso só tem a Bia na direção de produção a Lidiane está fazendo a edição de arte filha do que é a Elisa o Diguinho está fazendo design uma amiga nossa lá de visual também, a Paula Baco fazendo edição e acho que é só essa galera é só a fotografia do Vinícius uma amiga nessa que é também da Cufra lá, da Cufra do visual se ofereceu a trabalhar no filme e é isso cara, esse filme eu sou colaborador em meio da Cufra muita, bastante gente cara, entendeu? nós estamos trabalhando de graça não, não é que é isso cara mas galera de graça mesmo trabalhando aí, todo mundo junto aí, a galera porra, por tudo mesmo e a ideia de sair o filme agora a gente tem que a ideia do Capitá Grêmio para fazer o filme e mais ou menos em novembro a gente vai começar a filmar a gente está assistindo a gente está passando a filmar na Unirica onde vai ser muito fofo de choro na matéia também que tem o lance do esquina do peixe museu mais no céu arquivo nacional a lata, de chorinho a lata, porra já começou na lata o Roque em Silva o preço da Buenia quem diria, cara o cara, porra o cara não bebia sério só fumava morava pra caralho morava o que? cigarro 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 tem que falar cigarro depois fumar cachimbo fumar charoto ele fumava cigarro o outro fumava não vem o caso agora você não tem dinheiro vocês entenderam e a gente pode lançar o filme ano que vem em janeiro eu vou fazer ele está lançando o filme logicamente passar primeiramente no mate que porra porra serve o mate que a galera porra se não está virando totalmente o será o filme está baixinho o filme vai baixada e é isso ele está batalhando ali porra e quem vai colaborar a gente assim igual com os estrangeiros sempre cabe mais um eu tenho uma ideia qual essa ideia eu tenho um pouco faz isso faz aquilo mas assim realmente eu queria saber muito dessa coisa da cronologia assim eu tenho que ficar dizendo para a galera para a galera que está vendo assim tipo como realmente vocês pretende terminar de capturar captar recurso quanto tempo de filmagem quanto tempo de edição quanto tempo de pós-produção finalização e exibição captar recurso a gente está a gente tem as três vezes para captar recurso filmagem a gente está pensando em quatro semanas que é só final de semana que a galera trabalha então é assim quatro semanas não é um curta não é um curta são quatro semanas para a máquina não é um curta não é um curta né e depois passou para a edição a gente queria levar uma semana editando para ir com a Paula para finalizar também mas a gente tem a gente poder bater na pista esse filme aí para a galera divulgar e nesse mês nesse mês a gente tem cultura divulgar nas escolas divulgar no cineclub sem essa expressão em grama mesmo a ideia começou assim galera só para divulgar a escola quem foi o cara qual a importância dele no cenário musical entendeu o que ele fez o porquê era considerado o pesquisador isso tudo vai sair no filme então isso já está lembrando o cara porque porra tem um tem um cara que não sei se você está vivo cara que ele se chama Sergui Anderense que é um filmista russo que é considerado de maior perto de Chopin da Europa da Russa que ele ficou ver lá eles estão vivendo no Brasil com esses filmes e o Jacó e ele falou pronto vocês estão parando dessa e divulgam fica só com vocês aí pegou o livro diz que ele já compra a russa com quatro semelhas já está entre as três mais tocadas na rádio instrumental para ter a ideia eu não quero é cara eu quero eu quero eu mesmo posso dar um palpite? pode cara um cara que assim o seu documentário vai se enriquecer muito em falar é o Coroa que já está velhinho chamado Rubem Confetti sambista que sabe tudo de samba e possivelmente não sei ele conviveu com o Solano mas acredito que ele possa ter ali uma influência alguma convivência na adolescência ali com o teu personagem boa é tá vendo mas o seu jogo é legal já tinha falado comigo já tinha esquecido eu já tinha confetti arrumou a gente estudar também porque como você entrevistar muita gente acaba furando um ono né então mas ainda é essa quanto a gente poder colher a dar com o filme participar a gente pô colher o deprimento que nem claro você fala por um momento e são terríveis gente o Guilherme isso aqui não é uma coisa terrível o Guilherme é meu amigo gente o Guilherme o Guilherme o Guilherme é meu amigo cara o Guilherme o Guilherme é meu diabo rapaz olha o diabo é o pai do rock e do Guilherme o Guilherme eu vou repetir o querendo do diabo é o pai do rock e do Guilherme porque porra vocês não sabem de nada ver o que está passando aqui de trás o 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 Rodrigo está aí, que o Guilherme não sabe, Rodrigo um abraço, para recapitular aqui para você que está chegando agora, esse aqui é o Buraco Cavernoso, um programa transmitido desde um dos pontos mais altos da Universidade de São Luís, um programa cheio de espaço vazio no dia, seja bem-vindo. Está perguntando, como é que é o Guilherme? Qual é a pergunta aí? Qual é a pergunta? O Igor está perguntando como é que faz para trocar no mate com burros, e o rapaz, o cara jogou muito pesado, ó, o seguinte, o Igor, como é que faz para tocar no mate com burro? Pô, meu cumpadre, você está feliz agora no mate com burro? É só você no mate com burro falar assim, pô, eu quero tocar no próximo mate com burro que ninguém vai saber te dizer não, ainda mais se vai pegar todo mundo doido, cara, o próximo amigo que vai tocar, foi assim, no último show, no último mate com burro, eu vou te explicar realmente como é que vai aparecer, vai parecer mentira, mas é verdade. Ao próximo amigo que vai tocar no mate com burro, a Sabrina estava já, bom, sabe, estava todo mundo já nessa hora, né, depois da exibição, feliz, né, aqueles palhaços maravilhosos, aí, peraí, joga o meu amigo, aí, o cara diz assim, Sabrina, eu quero tocar no próximo mate com burro, a Sabrina não soube dizer não, a Sabrina não soube dizer não, então, você quer tocar no mate com burro? Você fala assim, ó, você vai no mate com burro, na exibição, você está olhando dele, e fala assim, deixa eu tomar um monte com burro, tá, 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 é sim, certo, é o mate com burro. O que vocês estão falando aí, gente, o que eu quero saber, deixa eu lá, eu quero saber, eu quero saber, peraí, eu quero saber, o que é, 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 o que é isso, gente, fala lá. A galera não está falando do bloco, está tendendo fogo. Não está censurada não, gente, eu quero saber do bloco, eu preciso de um computador aqui agora. Eu preciso de cerveja, eu preciso de cerveja. Vou ir no palco, vou de lá, pelo bcoatio. Caraca. A nossa imagem virou mausica cultural e vivas de Moxir. Já está ficando fogo falando de bancos, movimentos, culturais que existem. Não é abertura, tem movimento inteligente, caraca, uma loucura, tudo isso, eu li sonho. As sete pessoas estão assistindo, querendo vir, vem ver se é o BGP. Então, eu falo com as sete telespectadores, que é o BGP, que é o BGP, que é o BGP, que é o BGP. E é, quer falar sobre isso? Eu não. E é, não quer falar sobre isso. Eu acho que o BGP faz o BGP, que é o BGP, que é o BGP, que é o BGP. Chate, 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 chate. Não! Não! Eu acho que vem até agora, mas eu falo aquilo aqui caso, dias推itt Devil... Estão pertening avante, dia o Brasil, lutou, o Brasil, lutou, estão, lutou, Martin,very, já e até hoje! Brasil não. Não sei o que é melhor algum mais a R. Foi decorrer nas mesmas pares Quando buying project diapos Foi decorrer muita guitarra A gente acabou de es чтот Baş Eu vou fazer cartel Após weren't ready PIAM PIAM Peraí, para isso gente, Rodrigo, esse filho da puta, ó Rodrigo, sacanagem isso aí, meu. Agora gente, vamos baixar o livro rapaz, rapaziada, para com isso, Rodrigo é da, pois é, da ex, ex da, pô, mestre do Rio, não, não abraço, Rodrigo, não abraço, aí o seu filho da puta com a olho, ó, 13 anos, fica gostando, né, tem gostando, tem uma lenda onde? Não, 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 não Olha só. Olha só O que acontece é que a sessão, olha só, as sessões são temáticas. E quem faz a curadoria propõe filmes que tem a ver com a temática. A gente escolhe a temática primeiro e depois os filmes vêm em segundo lugar. A temática não é importante, os filmes é que vão reafirmar a temática de acordo com a opinião do Márcio Bertoni, que o coletivo pode chegar a te dizer outra coisa, mas eu acho que é assim. Não, não é panela, não, não tem panela. Para com o mundo, realmente não tem nada. Vou te explicar. A gente pensa primeiro, mas é legal falar isso para a galera poder escutar. A gente quando faz uma sessão do Márcio Congu, a gente não tem panela. Não tem panela, não tem panela. Não tem panela, não tem panela. Não tem panela, não tem panela. Vamos de novo. Não tem panela. Não tem panela. Então é o seguinte, o que a gente faz? A gente pensa uma temática para a sessão, são temáticas. E em cima dessa temática que a gente pensou, a gente vai buscar os filmes, entendeu? Agora, é legal ter uma cópia de um filme seu. A gente não vai chegar na próxima sessão do Márcio e falar assim, pô, vamos passar o filme do Vim Pierre, se a gente está falando de repente de pirataria. A gente não vai falar do seu filme que está falando de amor. Eu não conheço o seu filme, só dando um exemplo. Na verdade, a galera quando pensa a sessão do Márcio Congu, a gente pensa uma temática para discutir, os filmes são para discutir a temática. Às vezes a gente pode escapar um pouquinho, porque a gente é bem maluco, mas a atenção realmente é essa e a gente realmente está sendo coerente com o que a gente está propondo. Essa galera do Márcio Congu, não tem panela. Essa galera do Márcio Congu, não tem panela. Não tem panela. Não tem panela. Então, esclarecida a questão da panela. Esclarecida. Porra, acessão. Qual é que é? Eu vou pro R. Essa porra que eu disse, eu acho que eu tenho esse maluco aí. É, eu vou pro R. É, eu explico. Mas eu não acho que eu vi, cara. Eu creio que eu não tenho panela mesmo. Porque eu tenho acessão catapulta, eu tenho acessão para lançamento de curta. Você quer acessão curta? É, eu quero acessão curta. Porra, bota lá. Explica a galera que vai acessar catapulta, acho que é agora, não vai? Outubro, todo mês de outubro, acessão catapulta, assistindo seus filmes. Tem porra, essa chupa que é de linda, sensacional também. Porra, quem foi? Puta, que pariu, mano. Que isso, assim foi muito bom. Ela tem que ir, tem que voltar porra do máximo mesmo. Porra, cara. Tudo tem seu momento. Tudo tem sua área, cara. Então, a gente vai errar. Vocês são catapulta, bota o seu filho lá, todo mês de outubro, bota o seu filho e vai lançar o filme. Eu queria falar de uma parada aqui. Fala aí. Chega aí. Eu queria convidar o Bampierre pra vir aqui com a gente e apresentar o filme dele aqui na nossa TV. Bampierre. Aí está muito bom nele. Aí está muito bom nele. Aqui o véu. Carvalho ta com a votação. O véu. I-I-I-I-I-I-I It-Iit-Is-Is-Is-E-Is-Is-Is-Is-Is-Is-Is-Is-Is-Is-Is... o seu cara é silêncio velho muito bom ta candidado a reterna vim falar do seu filme aqui vim mostrar o seu filme aqui gente chega ai irmão tu ta maluco meu irmão o rodrigo está maluco o rodrigo está maluco muito boa a senhoridade desse rapaz pô eu to impressionado rapaziada ta feroz aqui Jesus Cristo dá uma conferida no áudio sim o rodrigo está com o filme de ouvido na orelha para escritar realmente para dizer se está de bom não é? tem realidade sim caiu aqui o som cai tudo ta ralando bota mas fica com alguém monitorando por favor guia monitorando por favor ta mal vivo ta mal vivo pra você que não acredita que a gente ta vivo que ela sem menino exatamente é que ó vou apresentar um personagem meu pra vocês hoje nesse programa esse programa ta demais é que eu tinha entrado na minha vó então eu queria bem vindo calma ai agora o papinho amoroso estamos vivos estamos vivos estamos vivos estamos vivos estamos vivos continuamos a ver continuamos a ver continuamos a ver fala ai não eu só queria perguntar a vocês aquela antena na minha vó ela faz parte do celular e ela na antena de verdade a minha vó realmente captura o sinal da televisão dela através desse parelho redondo e cilímbrico e a gente lembrou esse dialímpago florescente daqui porque atrapalou uma recepção por causa da coisa do ferro ela falou pra mim que o Geraldo o Geraldo o Geraldo o eu já estou o árbitro eu estou a chamar o generator procedao já não façam como geradım eu estou a chamar o generator esse problema o golpe como se o geral tem ...que não pode ser a postura... ...muitos...